Fala galera, sejam bem-vindos a Retejus, está começando mais um episódio, tudo certo com vocês? Hoje, dia 18 de agosto de 2023, foi publicada jurisprudência em tese número 219, que trata sobre o princípio da insignificância. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia, de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas para a gente no Spotify e acessar as nossas outras plataformas como YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify. Vamos lá? Tema 1. A aplicação do princípio da insignificância requer presença cumulativa das seguintes condições objetivas. Tema 2. A reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Vídeo informativo 10 da edição especial. Tema 3. É possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se as peculiaridades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Vídeo informativo nº 744. Tema 4. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais aplicados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tema 5. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil. A teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522, de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias nº 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Vídeo informativo nº 622. Vídeo jurisprudência em tese nº 174, tema 9. Vídeo jurisprudência em tese nº 81, tema 7. E tema 157, os recursos repetitivos. O que a gente vai ler aqui? Tema 157. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil, a teor do disposto do artigo 20 da Lei 10.522, com as atualizações efetivadas pela portaria nº 75 e 130, ambas do Ministério da Justiça. Tema 6. É possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema nº 157 do STJ para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federados, quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. Vídeo informativo nº 540, vídeo de jurisprudência em tese nº 174, tema 10, tema 157, dos recursos repetitivos do STJ. Tema 7. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472, vídeo informativo nº 560 e súmula 606 do STJ. Claro, a gente vai ler o artigo 183 da Lei 9.472 aqui. Artigo 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. Pena, detenção de 2 a 4 anos, aumentada da metade, se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10 mil. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou indiretamente, concorrer para o crime. Tema 8. Os delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância. Vídeo informativo nº 710, vídeo de jurisprudência em tese nº 102, tema 11. Vídeo artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826, de 2003. Tema 9. É possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento, apta ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a ausência de lesividade da conduta. Vídeo de jurisprudência em tese nº 108, tema 2. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade, e desacompanhada de armamento, apta ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto do cometimento de outro crime. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui é porque gostou. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e deixe as cinco estrelinhas para a gente aí no Spotify. Também bons estudos, um forte abraço e tchau!